Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, faltando praticamente um mês pra terminar o inverno e parece que agora o frio resolveu chegar, né? Pelo menos aqui em Taubaté tá frio. Ontem, gente, tava mais frio ainda, tava chovendo. Hoje saiu um pouquinho de sol, mas ainda tá frio. E aí, gente, eu resolvi fazer hoje, então, uma resenha, tá? Hoje eu vou fazer uma resenha de um aquecedor de ambiente. Um aquecedor, né? Mundial, gente, ó. Hoje eu vou fazer a resenha desse aquecedor, tá? Eu comprei esse aquecedor tem mais ou menos um ano e meio, né? Porque a minha filha que mora em São Paulo, né? Tá filmando aqui a Luísa. Ela morava em São Paulo até março desse ano. E aí, como lá em São Paulo, né? Todo mundo sabe que é mais frio do que no interior. Ela morava num apartamento pequeno, uma kitnet, e realmente muito frio. Aí eu passei o ano passado, eu passei lá o mês de julho, né? Passei muito frio. Nossa, mas muito frio mesmo. Mas assim, gente, e aí eu queria dar pra vocês minha impressão sobre esse aquecedor, tá? Então, assim, aqui, inclusive, aqui na caixa, né? Tá dizendo, né? Que ele, mostrando, inclusive, os ambientes que você poderia estar, no caso, utilizando pra aquecer. Tem sala, cozinha, banheiro e tal. Mas, pra finalidade que ele se dispõe, ele não adianta. Ele não resolve, tá, gente? Então, assim, pra aquecer ambiente, ele não resolve, tá? Minha filha utilizou várias vezes, lá no apartamento dela, que era pequeno. E, realmente, ela não sentiu nenhuma diferença, né, Luísa? Não. Ela aquecia muito pouco, né, Luísa? E quando eu tava bem próximo dela. O que, realmente, também não é indicado, viu, gente? Aqui, no manual de instruções, inclusive, explica de oristinha que você não deve colocar ele muito próximo da parede, né? Tem todas as dicas aqui de segurança, botões, né? É a forma como você deve utilizar e algumas coisas que você deve evitar. E uma delas é você não colocar muito próximo à parede e também não colocar muito próximo, no caso, à pessoa, né? E evitar, né? Evitar não. O correto é você utilizar ele no chão. Mas, independente de onde você colocar, na verdade, ele não vai resolver. Porque até ontem mesmo, aqui na cozinha, eu coloquei aqui na cozinha, minha cozinha é pequena. Eu coloquei aqui na cozinha pra poder aquecer um pouco e ele ficou funcionando durante mais ou menos uns 10 minutos. E não aqueceu. Tava bem próximo, né, do meu pé. Não senti nenhuma diferença. E ele também tem um termostato, né? E ele atingindo uma temperatura máxima, ele se desliga sozinho. Ele se auto se desliga, porque estão até de segurança. E depois de um tempo, ele volta a funcionar de mão. Quer dizer, assim, na impressão, gente, que na hora que vai começar a ficar morninho, começar a ficar quentinho, aí ele desliga. Porque é um sistema de segurança que ele tem. E aí, depois, ele vai reiniciar novamente. Então, assim, a minha impressão é a seguinte. Pra aquecer ambiente, ele não atende. Seria basicamente um aquecedor individual. Você deixar próximo a você, pra você tentar sentir um pouco do ar quente. Fora isso também, você pode, além da função de aquecer, ele também tem a função de ventilar. Essa função de ventilar, na verdade, a gente nem chegou a usar, né, Luísa? Luísa não usou. Porque a ideia, realmente, gente, era aquecer. Não pra ventilar. Até pra ventilar, a gente tem ventilador. Mas eu acredito que, talvez, pra função de ventilador, ele seja bom. É, o ventilador individual, né? Porque... Ele é pequeno, né? Dentro dele, ele tem uma hélicezinha de ventilador, né? Então, o ar quente dele, ele vem como ventilador mesmo. Ele deveria ventilar ar quente, né? Só que o ar que ele solta, ele é um ar que não tem uma distância muito longa. Ele chega, mais ou menos, a um metro, mais ou menos. Então, por isso que pra um ambiente grande, ele não aquece tanto, assim. Talvez, individual, ele aquece um pouco, assim. Mas você tem que deixar ele ligado praticamente o dia todo, assim. E não é tão recomendado. É, o dia todo e bem próximo a você que também não é recomendado, né? Então, assim, definitivamente, gente, pra que esse ambiente, né, mostra aqui na caixa e como ele se dispõe. É um produto que se dispõe a fazer aquecedor de ambiente. Pra nós, ele não resolveu, tá? Foi testado aqui na cozinha, como eu falei pra vocês, a cozinha é pequena. Eu não testei no banheiro, o banheiro é menor que a cozinha, porque, assim, a minha ideia não é aquecer o banheiro. Eu queria usar no quarto, na sala, ou até mesmo na cozinha, onde eu tava trabalhando ontem. E não resolveu nada. Não aqueceu, não adiantou. Então, é como eu falei pra vocês, a função de ventilar, eu não testei, não sei se funciona. Mas pra aquecedor de ambiente, ele não é bom, tá? E é uma marca boa, né, gente? O Mundial não é uma marca qualquer, né? É uma marca boa. Eu comprei ele, mais ou menos, há um ano, um ano e meio, mais ou menos. Eu não me lembro quanto que eu paguei, na época. A gente fez uma pesquisa agora, e tá em torno de 90, 80, né, Luiz? Ele não passa de 100 reais, tá? Não é caro, né, gente? Não é caro. Mas, como eu falei pra vocês, não vai olhar assim, vai crescer os olhos achando que vai comprar um ventilador assim, um aquecedor, e você vai ter sua casa quentinha, que você não vai ter, tá? Ele é bonito. Ele não é caro pra ser um aquecedor, mas ele também não, 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 talvez não valeu a pena o investimento nele, assim. Sim, sim, pra ideia que a gente tinha, né? É, eu acho que se a gente tivesse investido mais em outro tipo de aquecedor, talvez o maior ou outro tipo, talvez teria valido mais a pena, né? O dinheiro. Exatamente. Então, assim, é... Devo ter pago, na época, menos que 100 reais. E ele, assim, ele é bonito, bem levinho, gente, olha, bem levinho mesmo pra carregar. É portátil, né? Tem um design bonito também, uma cor bonita. Tem aqui os botões aqui de instruções de temperatura, de ventilação. Tem dois níveis de temperatura. Ele não é barulhento, tá? É bem suavezinho mesmo. Você nem percebe que tá, né, que não faz barulho. Então, assim, tirando a questão dele não resolver aquecer o ambiente, fora isso, não tem muito o que falar, porque, realmente, ele não atendeu, tá? Então, se alguém tem esse aquecedor em casa, tá satisfeito, né? Talvez, às vezes, um ambiente até menor do que, sei lá, menor do que uma cozinha igual a minha, eu não sei, tá? Então, assim, eu queria passar pra vocês essa impressão, tá? Que a gente não tá usando. Ontem, por exemplo, tava muito frio. Eu passei um frio terrível ontem aqui. Eu queria até usar, mas não adiantou. Coloquei um pouquinho, ficou 10 minutos, ele desligou sozinho, aí eu desisti. Não usei mais. Tá novinho, tá? Minha filha usou pouco também, então, assim, tá novinho. Eu nem sei o que eu vou fazer com ele. Talvez eu passei pra frente. Mas, é, casa com, venda pra alguém, né? Se alguém se interessar, já vai ter mais ou menos a minha impressão de que se for pra aquecer um ambiente grande, ele não vai resolver nada, tá? Mas tá aí, tá? Então, essa resenha que eu tô fazendo hoje, do aquecedor de ambiente mundial, tá, pessoal? Então, se alguém tiver aí, seria até interessante que escrevesse nos comentários. Se vocês gostaram, né, do produto, se estão utilizando o produto, porque é importante, pode ser que eu, talvez até tenha utilizado de uma forma que não seja a forma mais correta, tá? Mas, seguindo as instruções do manual, eu segui as instruções certinho, mas a gente não resolveu nada, tá? Então, quem tiver, quem conhece, por favor, aí, comentem aí bastante pra gente saber o que que tá de errado, ou se realmente a minha resenha é que tá correta, tá bom? Pessoal, se inscrevam lá no meu canal, me sigam lá no Instagram. Tô muito feliz com as pessoas que estão chegando aí agora, meus fiéis amigos, novos amigos chegando também, tá? Então, muito obrigada, tenho muito que agradecer e torcendo bastante pra chegar logo nos 2K, Bom, um beijo pra todo mundo e bastante like!